Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. A gente começa falando de polícia. Morreu o vendedor ambulante de 31 anos após ser baleado ontem no centro de Manaus. A vítima foi abordada por dois criminosos na rua Visconde de Mauá e atingido com um tiro no tórax e dois na região do abdômen. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Agora vamos falar dos retornos gradativos que começam nesta segunda-feira. A Secretaria de Estado de Assistência Social informou que os centros de convivência da família e do idoso também retornam suas atividades no dia 10 de agosto. O retorno deve seguir todas as orientações da OMS. Você encontra mais sobre essas informações acessando o Portal Norte de Notícias. E pra terminar, a Polícia Civil do Amazonas inaugurou hoje o Núcleo de Combate ao Feminicídio, cujo objetivo é investigar homicídios consumados ou tentados, tendo como vítima as mulheres. O núcleo funcionará nas dependências da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, na Avenida Otasmirim, bairro Jorge Teixeira. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o portal nortedenoticias.com.br. Eu sou Gênesis Xavier, do Portal Norte de Notícias.